Eu, quando sinto uma coisa dentro de mim em relação a qualquer coisa que eu queira fazer, vem a crença. Eu acredito. E é sempre contra a oposição de quase todo mundo. E eu não desisto. Não desisto. Não desisto. Não sei porquê. Às vezes, todas as coisas apontam no sentido contrário. E eu vou. E aí eu tenho que confessar a você um pecadilho. Eu sou muito orgulhoso disso. Eu sou muito orgulhoso de que quando todo mundo me aponta para o lado A, eu vou para o lado oposto. E eu olho para trás e digo, está vendo que eu estava certo? Isso eu faço mesmo. Isso é um pecado. Porque não se devia fazer isso. Porque as pessoas estavam agindo no sentido de me proteger. Estavam agindo no sentido de me avisar. Mas aí é que eu acho que existem algumas pessoas, que não são poucas, são muitas. E muitas pessoas que têm isso. É uma capacidade de loucura. Uma capacidade insana de apostar no inapostável. E aí E aí E aí